Salve, salve viajantes! No vídeo de hoje vamos visitar alguns atrativos de Uspadiata Cierro de Sete Colores e La Ventana Na sequência vamos em direção a fronteira do Chile A caminho de Santiago Vem com a gente nessa nova aventura E se você está gostando do nosso conteúdo Deixe o seu like e nos siga no Instagram Salve viajantes! Estamos curtindo o início da manhã aqui em Uspadiata Como a gente mostrou para vocês, ficamos hospedados Aqui nas Cinco Cumbres Em uma experiência de domo Tomamos um maravilhoso café da manhã Que foi servido aqui pela hospedagem Ventou bastante essa noite O K2, todos os domos têm domes de montanhas famosas Mostra lá que é a piscina E a piscina Ah, o pessoal está botando estoudinho lá agora Nas tendinhas Eles recolheram ontem e hoje estão botando de novo E aqui lá dentro tem uma redinha Se quiser dá para botar aqui Legal Vamos curtir aqui uma lagartiada Vamos admirar um pouco mais essa paisagem maravilhosa Para deixar eternizada a nossa memória Salve viajantes! E a nossa primeira visita do dia Depois de ter saído lá do alojamento dos Cinco Cumbres Vai ser conhecer aqui o Cerro de Sete Colores de Uspalata Nós estamos seguindo agora pela Ruta 13 Parece que eu pensei que era mais perto Mas aqui está dizendo que são oito quilômetros E já terminou Já terminou o asfaltinho E já começou o ripio Vamos ver como é que é Já tem uma poeirinha aí num carro que vai passar por nós A plotagem do Destino Extreme já quase não aparece mais De tanta sujeira De tanta poeira Teve uma tempestade aí essa madrugada Ontem, final da tarde Aqui na região E eles falaram do tal do vento sonda Zonda Sonda Uma coisa desse tipo Que é um vento quente Que vem da cordilheira Muito Muito forte Eles até recolheram as coisas que tinha na hospedagem ontem Do que estava na rua Eu botei aqui no Google agora pra ver a pesquisa desse vento zonda É um vento característico do oeste da Argentina Que sopra meados do ano Ele provém da região dos Andes Sendo caracterizado por alta temperatura Se por intensidade Ou seja, era um vento forte Realmente quentinho, né? E levantava a poeira Nesse meio tempo nós estamos nos afastando aqui um pouquinho A paisagem já está linda aqui na rua E eu vou mostrar pra vocês Só não fecha o cabelo Não, esse aí é um breito palmo Canta mãe do vento Olha desse lado aí Chegamos aqui no Cerro de Sete Colores Vamos dar uma caminhada pra fazer um reconhecimento aí do lugar Aqui tá dizendo que A formação natural, rochosa, pré-cordilheira, mendocina Igual os outros lugares, né? Que devido a deposição de minerais As cores ficam diferentes Conforme a incidência de luz também Então O Cerro de Sete Colores E aí você tá aqui em frente Esse cerro é um pouco diferente Porque ele tem um topo lá Com umas pedras Que não parecem ser arenosas, né? É? Tá se desmanchando Só casquinha E tem várias trilhas aí, né? Olha lá, ó Tem esse lugar, imagina Deve ter muitas montanhas coloridas escondidas aí atrás, ó Ali é Tá se desmanchando Então , é Assim E aí Tá se desmanchando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto